Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol, é um parceiro aqui do nosso canal. Hoje eu estava até acompanhando a Bundesliga, de graça, pelo aplicativo. O link está na descrição do vídeo, você faz o download e tenha tudo na palma da sua mão, recebe as notícias, transferências, tudo o que acontece no Mundo da Bola e pode assistir, assim como eu, o Campeonato Alemão, a Bundesliga, de graça. Então aproveita aí a sua oportunidade e tenha o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol aí no seu celular. Galera, vamos bater um papo sobre o Mundial de Clubes e falar um pouco sobre essas equipes, os duelos, né? Já estão definidos, é Flamengo e Al-Ilau, Real Madrid e Al-Ali. E agora, há pouco, o Real Madrid perdeu na La Liga, perdeu no Campeonato Espanhol por 1x0 para o frágil Mallorca, que hoje, até o momento que eu estou gravando aqui esse vídeo, ele é apenas o décimo colocado no Campeonato Espanhol, o Real Madrid que está com problemas, o próprio Antelote, né, havia falado que não iria poupar jogadores, podendo jogar com o time completo, ele ia jogar ao máximo, porque o que era de importância é o Campeonato Espanhol, porque haviam perguntado, né, fazendo esse paralelo com o Campeonato Mundial, o Real Madrid perdeu esse jogo, está, no momento do vídeo, né, a 5 pontos do Barcelona, Barcelona com um jogo a menos, podendo aumentar para 8, essa vantagem, criar ainda maior pressão para esse elenco do Real Madrid. Um Real Madrid que, olha, a galera que tem acompanhado aí o Campeonato Espanhol, a galera que tem acompanhado o Real Madrid, tem muito tempo que o Real Madrid não joga bem. Tem muito tempo que o Real Madrid não joga bem. O Real Madrid que tem, talvez a melhor partida do Real Madrid tenha sido contra o Real Sociedad, com exceção dessas, jogos ruins, jogos que parecem, né, muito travados, e aí a gente fala de ritmo, inclusive esse jogo contra o Al-Ali. O Real Madrid tem dificuldades com times que quebram o ritmo dele. Tem muitas dificuldades. Hoje, o Mallorca, ele registrou cerca de 30 faltas, né, na partida, é uma média de uma falta a cada 3 minutos, inclusive isso já está, já está gerando uma certa polêmica na imprensa espanhola, pela atitude, esse modelo de jogo de muita marcação, de muita pegada do Mallorca, com que quebrava o ritmo em vários momentos do Real Madrid. Então, o Real Madrid sofre com queda de ritmo, tem sofrido com desgaste dos jogadores da temporada, com a alta idade dos jogadores, com falta de substituto, por exemplo, para o Benzema, fica nítido, algumas lesões, o Courtois é um jogador que possivelmente estará fora da semifinal, se não estiver de todo o Mundial, então tem um certo problema tático ali do Real Madrid, que está sendo concentrado unicamente em valores individuais, sobretudo ali com o Vinícius Júnior aberto pelo lado esquerdo, aí ele circula por dentro, individual. Individualidade, cara, que eu acho que vai pautando esse campeonato mundial. Faz, obviamente, com que o Real Madrid seja o favorito contra o Aulali, evidente, e também seja o favorito numa eventual decisão, contra Flamengo ou contra o Aulal. Mas é um campeonato mundial reduzido, abreviado a talento individual. Quem tem talento individual tem mais chance de vencer, não necessariamente irá vencer como uma ciência exata. E o Real Madrid, por consequência, ele tem mais chances, né, valores individuais, até porque ele tem seis vezes maior, o elenco dele é seis vezes mais caro que o do Flamengo, oito do que o Aulal, etc, etc, tem mais investimento, então, teoricamente, você tem mais valores individuais. Porque a gente pega um Real Madrid, uma questão, hoje, longe de ser o Real Madrid que é idealizado, o Aulali, a equipe, né, não é nem a campeã africana, não é a campeã africana, ele acaba entrando ali, né, de gaiato ali na competição, porque o campeão africano foi o Idade Casablanca, mas como é marroquino, entra como o país sede, aí, por consequência, abriu uma vaga que foi pro vice-campeão, então entra ali o Aulali, que tem poucos, poucos talentos individuais. Flamengo e Aulilau. Um Aulilau que é o quarto saudita, verdade, com um campeonato muito equilibrado, pode, né, recuperar, pegar primeiro a colocação ali, mas é o quarto saudita, a gente vê nitidamente, e o próprio Ramon Dias tava pesquisando, tava pesquisando algumas coletivas do Ramon Dias, ele vem criticando alguns jogos, né, da equipe, vem criticando esse jogo coletivo do Aulal, ficou nítido, né, pra gente que não acompanha, não tem essa obrigatoriedade de acompanhar o campeonato saudita, mas podemos ver, né, tem a ideia ali, mas em alguns momentos as coisas não encaixam, acaba sendo mais uma questão individual, tem bons jogadores individualmente, jogadores de status, jogadores internacionais, jogadores, né, que já tiveram algumas experiências profissionais, que acabam ali, né, maquiando alguns problemas individualmente, consegue criar alguma situação. Falamos até sobre esse jogo, deixar aqui, ó, falamos sobre, né, essa jogada importante, com o Salen Aldaçari, pra quem não ouviu, deixar o link aqui, a gente passa pelo jogo do Guidad Casablanca, o link tá aqui. Então, óbvio. E aí tem o Flamengo, que por uma questão óbvia, lógica, quando você olha o planejamento do Flamengo para o Mundial, que não existe, não é planejamento para o Mundial, o Flamengo, ele planejou pra sua temporada, com troca de técnico, início de temporada, jogadores mal fisicamente, a tática, obviamente, não vai ser inserida assim, de uma hora pra outra, também não está preparado. Então, são valores individuais, os valores individuais, que vão pautar esse Campeonato Mundial, com essas quatro últimas equipes, né, que estão na competição, e que, naturalmente, o Real Madrid acaba tendo um destaque. Mas nada que esteja, assim, um Campeonato Mundial, eu tenho visto alguns comentários, eu não sei se acabam sendo comentários que acabam motivados, condicionados, a vender o produto do Campeonato Mundial, os duelos, que parece que trata, assim, bem diferente, bem, é bem, me parece em alguns momentos, até, um pouco que desassociado com, realmente, o que são as equipes hoje. São equipes despreparadas, são equipes, hoje, planejadas mais na questão individual, inclusive, a que seria a melhor de todas, né, o Real Madrid, muito individualizado, com a cabeça, inclusive, ali no jogo contra o Liverpool, que vai ser um grande duelo. Mas, fora isso, assim, nada, nenhum monstro de sete cabeças. Agora, obviamente, cria-se e tem antídoto. O Flamengo pega o Al-Ilau com a cabeça no Al-Ilau. Se pegar com a cabeça no Real Madrid, ele vai ficar pelo meio caminho, ele vai pegar o Al-Ali, possivelmente, para disputar terceiro lugar. O que não é isso, que, obviamente, que ninguém quer. Flamengo passando pelo Al-Ilau, jogando contra o Real Madrid, se fosse um Flamengo forte defensivamente, um Flamengo onde ele tem quebra de ritmo, ele consegue quebrar ritmo do adversário, ele tem velocidade, ele é um time forte fisicamente, ele briga por segunda bola, é um time de imposição, é um time que se defende bem, que sofre pouco gol. Se fosse este, o estágio que o Flamengo tivesse, ele teria, hoje, a total condição de vencer o Real Madrid numa decisão de 90 minutos. Mas a total condição, porque esse jogo coletivo, ele atrapalha o que é o jogo do Real Madrid, hoje, que é um jogo individualizado. Mas, como o Flamengo, hoje, está num estágio muito embrionário, o jogo acaba se tornando, até, muito mais complicado, e o monstro parece ser muito maior, do que ele é. Dependendo da estratégia que o Flamengo tenha contra o Real Madrid, numa suposta decisão contra o Real Madrid, lembrando que o Flamengo tem que fazer o dever de casa, que é passar pelo Al-Ilau, onde ele tem mais valores individuais. Então, creio eu, que o Flamengo vai avançar, porque tem mais valores individuais, que o Al-Ilau, porque é um campeonato reduzido a valores individuais, o Flamengo, chegando a uma decisão do Real Madrid, tendo uma estratégia inteligente, de quebra de ritmo, uma estratégia inteligente, saber se defender, reconhecer que existe uma superioridade natural do outro lado, um time muito mais preparado, natural do outro lado, e você tenta resolver com menos posse de bola, mas você tenta resolver com mais verticalidade, com mais agressividade, o Flamengo teria total condição. Como o Al-Ilau, por mais incrível e absurdo que possa parecer, pode dar uma certa resistência ao Real Madrid, e também tem uma mínima, mas uma mínima condição, porque os valores individuais são inferiores. O Mallorca comprovou isso, o Real Madrid comprova isso a cada decisão. Então é muito bacana, é o campeão europeu, é o vice-campeão africano, é o campeão asiático não atual do ano passado, é muito curioso nesse campeonato mundial. O atual campeão da América do Sul, o atual campeão da Libertadores, é muito bacana, mas são confrontos que serão reduzidos unicamente na individualidade dos seus atletas. Quem tem mais capacidade individual, vai conseguir chegar. Para chegar no final e conseguir vencer essa capacidade individual, é ter o melhor plano coletivo, para você ser o mais competitivo possível. Fora isso, nenhum bicho monstro de sete cabeças é um mundial tecnicamente fraco, taticamente fraco. Beleza, galera? Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo, um abração, tchau, tchau.